Encontrou isso aí, foi uma surpresa pra gente, né? Eu fui carregar uma dupla ali numa fazedinha aqui perto aqui e no retorno pra cá, como que a pista tava muito lisa e ali tem uns matos ali, quando eu percebi o trem tava em cima já sabe? Aí eu tentei frear, mas eu vi que não ia dar pra me frear porque se eu freço o caminhão, ele ia deslizar, ele ia parar na linha e aí a coisa ia ser pior quase pra gente, certo? Pegar a gabine? Ia pegar na gabine ou no meio da carreta ali Aí o que eu fiz, eu pensei rápido e acelerei o caminhão pra tentar passar, né? Mas como que é um caminhão muito comprido, 25 metros aí aconteceu de pegar na última carreta, bem nos eixos ali da carreta O que atrapalhou também a vegetação, que a sinalização não existe e se existe, tá no chão, né? Não existe sinalização, é o que você vê, tá em cima da linha tá em cima do trem E também ouviu o apito do trem naquela distância? Não, eu tava já aí, eu ouvi um apito só do trem, já aqui pertinho mas quando ele viu o caminhão, já apitou Prejuízo, né? Não, o prejuízo é imenso, né? Pra empresa aí, né? Vamos ver o que vai acontecer aí É a primeira vez que você se envolve no acidente? Essa é a primeira vez, graças a Deus, é a primeira vez Deus me livre, né? Porque a gente fica nervoso Eu tô com a minha esposa ali, ela tá ali em choque ali O susto foi muito grande, né? Grande, o susto é grande Porque você tá vindo com o caminhão normalzinho Quando a gente dá de cara com esse monstro aí, você não pode fazer nada E a pista lisa, escorregadinha Faltou a cancela, né? Não, aqui falta tudo, né? Aqui falta tudo Limpeza, aquele mato ali, ó Cancela Não sei como é que faz que eles falam Aquela cancela Eu tenho Até tem o que tem o sino, né? Um lugar que se preza, né? E é obrigatório Isso daí, mas não tem lugar nenhum aqui É Aí sim O pessoal já falou que já é a quatro É a quinta vez que acontece isso aqui Nesse lugar aqui Não é a primeira vez Aqui é uma região totalmente produtora e tal Ah, esse fluxo de caminhões e tal Tinha que olhar mais um pouco, né? Tinha Porque aqui o fluxo de caminhões aqui é muito, né? É grande, mas essas fazendas Pra gente entrar pra dentro aí Aí acontece essas coisas aí, né? A gente fica até chateado, né? E agora? Fica até sem saber o que fazer Mas qual o primeiro passo agora? Não, já comuniquei a empresa Traz o pessoal pra fazer o BEL, né? O banquinho de ocorrência E tentar tirar a queda daí E levar pra oficina Pra ver se dá conserto, né?